Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o De Boa Clube. Eu tava doido pra gravar esse vídeo, mas como a gente estava vindo da websérie, da segunda websérie sobre calças masculinas e aí eu não queria quebrar a sequência de vídeos da websérie, inclusive até deixar ela aqui em cima. Aí eu não quis quebrar e colocar esse vídeo no meio, mas eu queria fazer esse vídeo mais batendo papo, conversando e é o seguinte, cara, o De Boa Clube ele nasceu por conta da lista de transmissão. Só que acontece, toda proposta que eu tinha lá pra lista de transmissão, de fazer os sorteios, de mandar os presentes pra vocês eu não consegui fazer no WhatsApp, porque, cara, o WhatsApp ele é um aplicativo e ele acaba sendo muito restrito. Então não tinha como, não tinha ferramenta pra fazer sorteio e tal, ficou tudo muito limitado. Conversei com a galera aqui e a gente achou melhor criar o De Boa Clube. A parada que começou só pra ser um sorteio, de mandar presentes pra vocês, cara, tá tomando uma proporção muito maior e, cara, vem muita coisa maneira por aí, vem muita coisa legal. Então se você ainda não faz parte do De Boa Clube, primeiro deixa eu explicar, né? Pra você que caiu aqui de paraquedas e de repente nem é inscrito aqui no canal, é o seguinte, o De Boa Clube é um clube de vantagens aqui do canal, dos inscritos aqui do canal. Mas aí esse clube de vantagens é só pra galera que acompanha, a galera que é a nata. O que acontece? Se você acompanha, você é a nata, você já sabe, você já viu o link, você já se inscreveu, já preencheu. Cara, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você é novo, você também tá convidado a fazer parte aí da nata, dos inscritos aqui no canal. É de graça e não paga nada. O link tá aqui na descrição, você clica ali, você preenche. Cara, é rapidinho. E aí o que acontece? Todo mês vai ter a boa do mês. O que que é a boa do mês? Quem já tá inscrito lá já sabe qual é a boa desse mês. E aí é um produto, é uma peça, vai ser alguma coisa que eu vou sortear entre a galera que tá inscrita, que preencheu o link aqui do De Boa Clube. E aí eu vou mandar pra vocês, sem custo de nenhum, vocês não vão pagar nada por isso. É uma forma que eu criei, porque eu quero retribuir vocês que tão me dando uma força. O canal é novo, o canal é pequeno, mas eu tenho recebido tanto incentivo de vocês, tantos comentários legais, que eu confesso que às vezes eu fico até com medo quando começarem a vir os comentários ruins. Eu espero que não venham esses comentários, mas, cara, vocês me jogam tão pra cima, vocês me dão tanto ânimo, que, cara, eu falei, não, eu tenho que retribuir isso de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi de conversar com os parceiros aqui do canal e de conseguir alguns produtos, algumas paradas pra mandar pra vocês. Então, o De Boa Clube nada mais é do que isso. Ele começou assim, mas a gente já tem vários planos pra eles. Cara, vai vir muita coisa boa por aqui. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que também é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E vamos aí, entra pra família, entra pra galera. E a gente junto, a gente vai crescer e a gente vai conseguir muita coisa junto. Eu quero aproveitar esse vídeo que tá sendo mais um bate-papo. Não é um vídeo muito comum aqui do canal, se esse é o primeiro que você tá vendo aqui. Cara, os vídeos aqui do canal não são assim. São mais falando de moda, de tendência. Mas esse vídeo eu tive a necessidade de sentar aqui, de conversar. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de bate-papo que eu tô fazendo aqui no canal. E aí, me perdi, porque eu não tô acostumado a fazer vídeo assim. O que que eu tava falando? Enfim, eu não lembro, mas eu acho que eu tava agradecendo. Porque na verdade é isso, cara. Eu só quero agradecer vocês e dizer que essa semana vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Tá uma loucura aqui por umas coisas que estão acontecendo. Logo, logo que vocês vão saber o que que é, mas tá uma loucura. Mas eu vou conseguir cumprir de ter vídeo todos os dias aqui no canal. A Priscila deve estar ouvindo eu gravando isso lá e já deve estar. Esse cara é maluco. O que que ele tá falando de vídeo todo dia? Mas eu vou me desdobrar e vai rolar vídeo todo dia essa semana. De domingo a domingo, vocês sabem, né? De vez em quando eu faço uma semana de vídeo inteira aqui no canal. Então, fica ligado, ativa o sininho pra você receber notificação todas as vezes que eu postar o vídeo aqui no canal. E eu conto com vocês aqui. Não me deixa num vácuo de domingo a domingo. Beleza? Tem uma outra pessoa aqui que quer agradecer vocês também, não é não, Kizinho? Ó, Kizinho tá aqui e quer agradecer. Né não, a galera que sempre pede ele aqui nos vídeos, ele apareceu aqui no vídeo por acaso porque eu precisava de uma cabeça pra colocar uma touca. E o lookzinho apareceu aqui e agora vocês também de vez em quando ficam pedindo lookzinho aqui. E ele tá aqui, né? Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal amanhã. Não me deixa num vácuo. Ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!